Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Prometeus. Perto de uma enorme cachoeira, um alienígena humanoide observa uma nave deixar o planeta antes de recuperar um copinho com o líquido preto que ele começa a beber. Imediatamente o líquido começa a tomar conta do seu corpo, deixando a sua pele preta e dissolvendo o seu DNA, fazendo com que o alienígena caia na água. O seu corpo começou a se dissolver, deixando o seu DNA para ser levado pela água. Em 2089, uma equipe de arqueólogos lideradas pelos doutores Elizabeth e Charlie encontra algumas pinturas em uma caverna na escola com pelo menos 35 anos de idade. Eles correspondem a uma série de pinturas que encontraram em todo o mundo, de culturas que não poderiam compartilhar as mesmas informações. Dois anos depois, a nave Prometeus deixa a Terra. Toda a equipe estava em sono criogênico e quem estava encarregado de cuidar das coisas é o David, um robô. Ele usa o seu tempo livre para aprender mais sobre o ser humano, como praticar esportes, assistir filmes, pintar o cabelo e aprender idiomas antigos. Ele também gosta de espiar os sonhos da tripulação. Por exemplo, a Elizabeth sonha com a época em que ela era uma garotinha e assistia uma tribo africana enterrar um dos seus homens. O seu pai teve que explicar a ela como cada cultura tinha crenças diferentes quando se trata da morte. Após dois anos de viagem, a nave chegou no seu destino e o David acorda a toda a tripulação composta por mercenários e cientistas. Todos têm coleterais e comeram um pouco, embora o capitão Yennec também tenha montado uma árvore de Natal porque eles perderam as férias. Isso é visto como estúpido pela Meredith, a pessoa encarregada de supervisionar se todos estão fazendo seu trabalho corretamente. Logo a missão começa e a Meredith reproduz uma gravação holográfica do Peter, o CEO da Wayland Corporation, que é a empresa que financia essa expedição. Ele explica que quando eles assistirem a isso, ele já está morto e que o David é a coisa mais próxima de um filho que ele nunca terá. O Peter sempre quis saber de onde nós viemos e o que acontece quando morremos. E é por isso que ele financiou essa expedição quando Elizabeth e o Charlie vieram até ele com uma teoria. Os cientistas explicaram que as pinturas que encontraram em todo o mundo retratam um mapa estelar que poderia levar eles a um planeta com o seu próprio sol que poderia sustentar a vida. E é onde eles estavam agora. Eles acham que esse mapa foi deixado por alienígenas que a Elizabeth chama de engenheiros, porque a sua teoria diz que foram eles quem criaram a humanidade. Embora o resto do pessoal esteja cético, momentos depois, a Meredith chama os cientistas para ir para os seus aposentos particulares. Esse lugar é onde ele tem a sua própria cápsula médica e suporte de vida independente. A Meredith explica que ela não acredita que aqueles rabiscos na caverna significavam alguma coisa, e ela não estava fazendo isso pelo Peter. Portanto, é responsabilidade dela garantir que o dinheiro não seja desperdiçado. Se os cientistas tentarem encontrar vida, eles estão proibidos de fazer contato. E isso faz eles perguntarem do porquê eles vieram então. O David passou os últimos dois anos desconstruindo dezenas de línguas antigas e tem certeza de que consegue se comunicar com engenheiros. Mas, quando manda uma mensagem para o planeta, ninguém responde. A tripulação decide que é hora de pousar. A nave percorre a atmosfera, não detectando sinais de rádio ou fonte de calor, o que deve significar que não há civilização lá embaixo. No entanto, o Charlie percebe algumas linhas retas no solo que não poderiam ter acontecido naturalmente. A nave pousa nesse lugar. A tripulação se prepara para a expedição, e o David veste um traje. Mas, ele não precisava disso. Mas, ele pousou para ficar invisível no meio dos humanos. O grupo pega veículos para visitar uma estrutura em forma de cúpula que o geólogo Fiffield não sabe dizer se é natural ou não, mas tem certeza de que é oca. Assim que eles entram, o Fiffield envia duas sondas especiais que mapeiam toda a área, permitindo que eles encontrem o caminho por uma série de corredores. Quando eles vão mais a fundo, eles encontram uma funde de água que é aquecida pela luz do sol e os níveis de CO2 são aceitáveis, enquanto lá fora é completamente tóxico. Aqui dentro, parece respirável. O Charlie presume que esses aliens estavam em processo de terraformação e corre o risco de remover o seu capacete. Ele confirma que estava tudo bem, então todos removem os seus capacetes para continuar explorando. O David encontra uma parede com uma gosma estranha e vários símbolos nela, que ele ativa graças ao seu conhecimento do idioma. Isso faz com que um holograma repentino diga os corredores. A tripulação o segue até encontrar o corpo de um alienígena deitado ao lado de uma porta que o matou. O Fiffield diz que as coisas podem estar ficando perigosas e um geólogo não será necessário. Então ele e o biólogo Milburn decidem voltar para a nave. Enquanto os cientistas inspecionam o corpo, o David consegue abrir a porta e eles encontram a cabeça do alienígena do outro lado. E ela estava em um ótimo estado de conservação. O resto da tripulação encontra mais corpos, indicando que a espécie estava extinta. Essa sala tem vermes mostrando que a vida é possível aqui. Mas também tem uma estátua monólica de uma cabeça humanoide, murais no teto e um monte de cilindros de pedra. O David percebe que os cilindros estão pingando e logo um deles começa a expelir uma substância orgânica preta. A Elizabeth não percebe porque ela estava olhando para os murais que começaram a mudar. Ela acha que eles afetaram a atmosfera e ela começou a mudar na sala. Eles precisam ir embora. Então ela e o Charlie começam a ensacar a cabeça para levar enquanto o David rouba um dos cilindros ao chegar à conclusão de que a caverna é uma tumba. Naquele momento, o Jannick descobre que uma perigosa tempestade se aproxima e liga para os cientistas para avisar a eles. A Meredith dá a eles 15 minutos para voltar antes de fechar a rampa. A tripulação é o mais rápido possível voltando à nave. No entanto, a cabeça do alienígena cai do veículo. No processo, a Elizabeth volta para agarrar ela, fazendo com que a tempestade a atingisse e entrasse na nave. O Charlie tenta resgatar ela dirigindo o veículo contra o vento, mas acaba ficando preso também. No final, eles devem ser puxados pelo David com um conjunto de fios. Depois disso, a tripulação começa a trabalhar na descontaminação dos seus corpos e do Ranger, apenas para descobrir que o Milburn e o Fulfield ainda não voltaram. Acontece que os dois cientistas estavam perdidos dentro da caverna. O Jannick consegue entrar em contato com eles para explicar que eles não podem buscar eles agora por conta da tempestade, o que significa que eles precisarão esperar até de manhã. Enquanto isso, a equipe esteriliza a cabeça e uma varredura rápida revela que não é um exoesqueleto, é um capacete. Ao abrir, eles encontram uma cabeça alienígena humanoide dentro, com novas células mudando na sua testa. Então, eles decidem colocar uma linha-tronco no seu cérebro para fazer ela pensar que estava viva. O truque de fato funciona muito bem e o rosto começa a gesticular, mas as coisas dão errado rapidamente e a superestimulação acaba fazendo ela explodir. A Elizabeth dá uma olhada mais de perto na amostra que tirou da cabeça e fica encantada ao descobrir que o seu DNA corresponde ao de uma pessoa, o que significa que a sua teoria estava certa e esses caras criaram a raça humana. Enquanto isso, o David oferece uma atualização para a cápsula de sono criogênico que contém uma pessoa misteriosa. Ninguém mais sabe sobre isso, exceto a Meredith, que violentamente exige que o David conte a ela o que a pessoa disse. O David apenas diz que eles foram convidados a se esforçar mais. Então o David vai inspecionar o cilindro que trouxe em particular e dentro dele ele encontra um monte de cápsulas com um líquido preto dentro. Isso dá uma ideia. Ele decide visitar o Charlie para tomar uma bebida com ele. Enquanto ele se pergunta até onde iria para obter as respostas que desejam, depois o Charlie se junta a Elizabeth no seu quarto e ele compartilha as novidades sobre o DNA. Então eles comemoram se divertindo um pouquinho. Na caverna, o Milburn e o Fifield estavam olhando para uma pilha assustadora de corpos alienígenas quando de repente ele recebeu uma ligação do Yannick que os avisa que o scanner encontrou sinais de uma forma de vida nas proximidades. Os cientistas começam a se preocupar, mas o pingue no scanner desapareceu e o Yannick culpou uma falha. Eventualmente, o Milburn e o Fifield entraram na sala e encontraram o Mondros. Para sua surpresa, eles encontraram um alienígena do tipo réptil nadando no líquido. Quando o Milburn se aproxima, a criatura prende o seu braço para tentar quebrar. O Fifield corta a criatura para ajudar, mas dela sai um líquido corrosivo que cai no capacete dele e atinge o seu rosto. Enquanto o Fifield agoniza de dor, a criatura entra no traje do Milburn e o mata. Na manhã seguinte, o Charlie acorda se sentindo um pouco mal e percebe que tem algo errado com seus olhos. O Yannick liga para todos para informar que a tempestade já passou, mas ele não consegue fazer contato com os cientistas lá de dentro. Então, eles vão procurar. Os seus homens também não conseguiram encontrar a falha na varredura. Então, o David promete que vai encontrar a sonda e consertar ela. No entanto, enquanto o grupo procura na caverna, o David fica para trás de propósito e segue o seu próprio caminho, enviando uma gravação do que vê para Meredith. Ele encontra outra sala cheia de milhares de cilindros e armaduras alienígenas. Depois, segue por um corredor até uma câmara onde um monte de cápsulas de sono criogênico estavam. O David interrompe a Meredith antes de ativar uma máquina no centro da sala, que mostra a ele um holograma dos engenheiros olhando para um mapa estelar que inclui a Terra. Quando o show termina, o David percebe que em uma das cápsulas de sono criogênico estava brilhando porque ainda tem um engenheiro vivo dentro dela. Enquanto isso, o Charlie continua o seu caminho e a Elizabeth percebe que ele estava doente, mas ele continua mesmo. Quando eles finalmente encontraram o corpo do Milburn, eles se aproximam para inspecionar e fazem com que o pequeno réptil alienígena salte e deslize para longe. No entanto, o Fifield não estava em lugar nenhum. Naquele momento, o Charlie começa a se sentir mal, então a Elizabeth pede a todos que voltem para colocar o Charlie em quarentena. Quando eles retornam à nave, a pele do Charlie estava começando a ficar preta e a Meredith os encontra no hangar com um lança-chamas porque ela não quer o Charlie a bordo. O Janik e a Elizabeth começam a discutir com ela, mas o Charlie pensa que ele não tem futuro e caminha até a Meredith. Momentos depois, a tripulação é colocada em quarentena e o David faz testes na Elizabeth para verificar se o Charlie infectou ela ou não. Para sua surpresa, o exame mostra que ela estava grávida de 3 meses, o que é impossível porque há 3 meses ela estava no sono criogênico. O feto também tem uma forma estranha e assustadora e a Elizabeth quer retirar ele, mas o David aponta que eles não tem meios ou pessoal para realizar tal cirurgia. De repente, o abdômen da Elizabeth começa a doer terrivelmente, então o David dá a ela um remédio para fazer ela dormir. Alguns minutos depois, alguns membros da equipe acordam a Elizabeth para levar ela a uma cápsula de sono criogênico até que decidam o que fazer com o seu feto. A Elizabeth se recusa a ficar com essa coisa e luta com todas as forças para fugir dali. Ela encontra uma cápsula médica da Meredith e ela pede uma cesariana, mas por algum motivo o casulo é calibrado apenas para homens e não pode fazer isso. Então, ao invés disso, a Elizabeth pede a extração de um corpo estranho e a máquina de fato aceita. A máquina dá alguns anestésicos, mas eles não são fortes o suficiente e ela ainda sente muita dor quando uma garra remove o estranho feto do seu corpo. O feto parece com um alienígena assustador. Ele começa a sacudir os seus tentáculos para se libertar. A Elizabeth tem que suportar o ataque enquanto a máquina fecha o seu ferimento. Mas assim que os pontos são feitos, ela sai do casulo e tranca o alienígena dentro da máquina para ele ser adormecido pelos analgésicos. Nesse tempo, Janek percebe algo estranho parado na frente da nave e um dos tripulantes foi lá dar uma olhada. Ao verificar, nós vemos que é o Fifield, mutante que começou a atacar todas as pessoas no hangar. Uma luta feroz começa entre todos os homens e como as balas não fazem nada ao Fifield, eles acabam usando o lança-chamas para conseguir matar ele. A Elizabeth vaga pela nave até chegar à enfermaria para pedir os remédios. Lá ela fica surpresa ao descobrir que o Peter ainda estava vivo. Ele era o cara no sono criogênico extra com quem o David estava conversando e o pod médico era dele. O Peter quer encontrar o seu criador e exigir respostas. Então o David o levará até um engenheiro que encontrou na caverna. A Elizabeth tenta explicar que esse planeta é perigoso e não é o que eles pensavam, mas os seus avisos são ignorados. Não querendo desistir, a Elizabeth supera a sua dor que a encontra e aponta que esse pode não ser o planeta natal do grande criador e engenheiro. A caverna é provavelmente alguma instalação militar onde eles estavam fazendo aquele líquido preto como uma arma de destruição em massa que vazou e os matou. O Janik quer voltar para a Terra, mas a Elizabeth o convence a esperar até que ela entre em contato com o engenheiro vivo restante. O Peter estava tentando se separar para ir também e a Meredith vai para tentar impedir ele de morrer em algum buraco por aí, enquanto ela o chama de pai. Mas esse Peter ignora os seus avisos. Quando a tripulação chega à caverna, o David diz a todos para tirarem os capacetes, porque sabe que a doença não estava no ar, insinuando que foi ele quem colocou o líquido preto na bebida do Charlie. A tripulação chega à nova sala com milhares de cilindros e o David chama de porão de carga. Esse novo ângulo de varredura faz o Janik e a Meredith perceberem que não é uma caverna, mas sim uma nave estelar. O David ativa a máquina enquanto explica que os engenheiros estavam partindo para a Terra quando perderam o controle do líquido preto que os matou. O último engenheiro é acordado pela Elizabeth e ela tenta fazer algumas perguntas, mas o Peter faz um dos homens calar ela para fazer suas próprias perguntas. O David tenta traduzir as palavras, mas o engenheiro reage pegando a cabeça do David e usa para matar o Peter. Então ele empurra a Elizabeth para longe para matar os mercenários que estavam fuzilando ele. De volta à nave, a Meredith vê a morte do Peter através dos olhos do David e ordena que o Janik prepare as coisas para deixar o planeta. A Elizabeth foge enquanto o engenheiro ativa sua própria nave para voar para a Terra também. Isso abre muitas áreas no solo e a Elizabeth pula através dela enquanto liga para o Janik para dizer a ele para parar o engenheiro ou o líquido vai chegar à Terra e vai destruir a humanidade. Prometheus não é uma nave de guerra e a Meredith acha que eles devem partir sem fazer nada. Mas o Janik a ignora e ordena que os seus pilotos aqueçam a propulsão única que transforma a nave em uma bala. A Meredith sai correndo da nave e o Janik dá permissão aos seus pilotos para fazerem o mesmo. Mas os pilotos respeitam seu capitão e preferem afundar com ele. Em meros segundos, ambas as naves colidem no ar. Isso impede com sucesso que a nave vá para a Terra. No entanto, as naves caem e a Elizabeth com a Meredith precisam fugir antes que sejam esmagadas. A Meredith não é rápida o suficiente e morre, mas a Elizabeth consegue sobreviver e encontra cobertura do lado de uma rocha. Em seguida, a Elizabeth entra na Prometheus para obter alguns suprimentos e escuta alguns ruídos lá dentro. Depois de pegar um machado para se defender, ela vai investigar e descobre que seu filho alienígena estava enorme. Naquele momento, David contata a correr, mas é tarde demais. O engenheiro original apareceu e empurra a Elizabeth contra a parede para matar ela. A Elizabeth pensa bem rápido e abre a porta atrás dela que libera seu filho. Ele imediatamente pega o original enquanto a Elizabeth foge. O seu bebê enfia um negócio na boca do engenheiro e deixa ele no chão. Fora da nave, a Elizabeth estava tendo um colapso quando, de repente, é contatada pelo David, que explica que os engenheiros têm mais naves no subsolo e ele pode pilotar elas. A Elizabeth vai resgatar a cabeça e o corpo do David, mas ela tem um pedido. Ao invés de voltar para a Terra, ela quer ir para o planeta natal dos engenheiros. E o David aceita, mesmo que não entenda porque ela estava tão desesperada por respostas. Antes do David e a Elizabeth deixarem o planeta em uma nave alienígena, a Elizabeth retorna a Prometheus uma última vez para enviar uma mensagem à Terra explicando o que aconteceu. Momentos depois, dentro do engenheiro morto, um alienígena negro sai dele, mostrando que esse é o começo da história da Ripley em Alien. Vocês sabiam a origem dos aliens da franquia de filmes Alien? Deixa nos comentários.